E a cheia do rio Madeira em Rondônia ainda traz impactos negativos para os produtores de grãos de Mato Grosso, que enviam a produção para aquele terminal. Eloísa planta 1.700 hectares de milho em Desiolândia, distrito de Diamantino, no oeste de Mato Grosso. Na última safra, ela colheu 121 sacas por hectare. 35 mil sacas foram vendidas em leilões da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. O pagamento do prêmio está atrasado há dois meses. Causa uma frustração. Nós esperávamos que o recurso fosse recebido em janeiro, porque comercializamos o volume em dezembro, e isso não aconteceu. A produtora vendeu a saca do grão a uma empresa multinacional a R$ 10,50, abaixo do preço mínimo garantido pelo governo, que era de R$ 13,05 em dezembro. A diferença ela só vai receber do governo quando comprovar a venda para o exterior. O governo federal paga em média R$ 2,50 por saca vendida durante o leilão do prêmio Equalizador de Preços ao Produtor Rural. O benefício é pago àqueles produtores que exportam grãos. Com a cheia do Rio Madeira em Rondônia, o terminal de Porto Velho, para onde vai parte da produção do Noroeste de Mato Grosso, está trabalhando com 70% da capacidade, o que está atrasando o embarque das cargas que seguem de lá para o porto de Itacoatiara, no Amazonas, e depois para o exterior. Por isso, os compradores não conseguem entregar aos agricultores a documentação que comprova a exportação do grão. E sem ela, o governo não repassa o dinheiro do prêmio ao produtor. Como a gente tem a programação de gasto com óleo diesel, funcionários, outras despesas que são envolvidas, esse dinheiro vem para fazer o pagamento dessas despesas. E como não veio, a gente tem que buscar recurso em outras fontes. E às vezes a gente precisa pagar juros de bancos, buscar isso, ou vender produtos a preços menores do que o esperado para cumprir os compromissos com os nossos fornecedores. No ano passado, foram escoadas mais de 6 milhões e 200 mil toneladas de milho de Mato Grosso por meio dos leilões oficiais. O governo federal investiu 700 milhões de reais para apoiar o escoamento do grão na região centro-oeste. Patrícia é corretora habilitada e representa produtores rurais nos leilões. Os atrasos na exportação do grão já preocupam. A grande maioria dos produtores que plantam na região de Sapezal, Comodoro, que tem toda a sua logística voltada para lá, as trades locais têm a sua logística voltada para lá, já está começando a partir do início. A gente tem que ter uma logística voltada para lá, já está começando a partir do início. A gente tem que ter uma logística voltada para lá, já está começando a partir do início desse ano, atrasar sim a entrega. Muitos deles estão contando com esse prêmio para manter, para girar a atividade deles. Então, o quanto mais demora a entrega da documentação por parte do comprador, mais tempo demora para que eu faça essa comprovação na Conab e ele consiga efetivamente receber esse prêmio na conta corrente dele. O governo federal anunciou a prorrogação do prazo para a entrega desta documentação. Alguns leilões que tinham prazo determinado para finalizar no mês agora de maio e junho, a Conab divulgou um comunicado prorrogando esse prazo por mais 30 dias. Então, a gente espera que dentro desses 30 dias o Rio Baixe tente mais ou menos consertar essa estrada para que o produtor consiga ter essa documentação em tempo hábil de fechar dentro do prazo.